Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React e hoje a gente vai falar de State Lift. Um recurso que aparenta ser um pouco difícil, mas eu vou te explicar ele passo a passo para tu conseguir entender e aplicar nos teus projetos também. Uma coisa importante, se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí, me ajuda bastante, também deixa outro like para poder compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E depois do vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição que tu vai encontrar os nossos cursos, o blog e também as redes sociais para tu acompanhar a gente mais de perto. Beleza? Então bora lá, vamos para o conceito de State Lift. State Lift é uma técnica utilizada para compartilhar State. Então a gente define os dados no UseState, como a gente já viu antes, aquele hook do React. E aí eu boto que é normal, vários componentes dependerem do mesmo estado. Porém, se um componente X está manipulando esse State, como é que a gente vai passar para um componente Y? Então esse que é o problema que o State Lift resolve. Boto que a gente vai precisar elevar o nível do mesmo a um componente PIE. Ou seja, em vez de eu manipular o State no Input, por exemplo, eu vou estar manipulando esse State no PIE do Input e eu vou estar conseguindo passar esse State para dois componentes distintos. Consequentemente, em um eu posso pegar o State, manipular, adicionar algum dado ao State e no outro eu posso fazer uma lógica totalmente diferente. É essa a ideia, que eu posso compartilhar esse estado e cada componente faça o seu papel no nosso programa. Eu boto aqui que a gente centraliza o State no PIE. Então a gente sobe um nível, a gente dá o State Lift, daí que o nome vem, e define quem usa e quem define o State. Ou seja, quem vai receber só o valor e quem vai dar o SetState para modificar o valor. Essa é a ideia central, mas pode ter outras aplicações. Bora então ver na prática o State Lift. Então galera, aqui eu vou começar fechando esse componente que estava aberto aqui. Eu vou remover esses componentes que estavam no app, vou apagar o meu array, vou tirar essa importação. E aqui no H1 eu vou trocar o nome para State Lift, para a gente trabalhar somente com o recurso que a gente está aprendendo nessa aula para não gerar dúvidas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar primeiramente um componente que vai receber um dado. Então a gente vai botar o componente aqui, seu nome.js. Esse componente é bem simples, ele vai ter uma function, que vai ter o nome dele, e aqui ele vai dar um return em alguma coisa, que é o jsx, e ele vai dar um export default no seu nome. Esse cara aqui, ele vai ter uma div, ele vai ter um parágrafo, digite o seu nome, e aqui a gente tem um input do tipo text, um placeholder de qual é o seu nome. Então olha só, normalmente eu teria aqui um state, const, nome, set nome, igual a useState. Seria essa a ideia que a gente estaria realizando, baseado no que a gente aprendeu até agora. Porém, aí eu teria problemas de subir esse state, ou melhor, esse valor lá para o componente pi, e aí eu ia utilizar em outro componente. Então o que a gente tem que fazer aqui para poder aplicar o recurso do liftState? A gente vai pegar esse cara aqui e definir o elemento pi, ou seja, a gente vai estar centralizando nesse cara aqui. Que não necessariamente vai ser o app, vai ser o componente que recebe ambos os componentes que vão utilizar esse estado de alguma maneira. Então aqui eu vou ter que importar o hook, né? Então, importe useState from React, e aqui eu vou ter que começar a utilizar o getter e o setter, digamos assim. Então eu já vou importar também o nosso componente de seu nome, seu nome, tá? Então ele importou aqui para mim o componente, beleza? Então aqui eu vou ter que passar o setNome, porque o seu nome é o input, ou seja, é onde eu digito o dado, é quem insere, é o setter. Então eu vou botar assim, setNome igual a setNome. E a gente vai ter aqui um nome sendo incluído no meu state por meio desse cara aqui. Aqui eu vou receber uma propriedade, né? Que é um método, setNome, que é o que a gente já viu lá em outras aulas, né? Que a gente pode passar métodos via prop também. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo que a gente já viu de inputs, né? A gente vai dar o onChange, então no evento onChange vai acontecer alguma coisa nesse cara. O que vai acontecer? A gente vai pegar o evento, que é uma error function, que vai ativar o método que veio por props, e vai alterar o eTargetValue. Então dessa maneira aqui, eu já vou conseguir ter acesso ao nome modificado. Se eu colocar aqui o nome, e a gente falar na aplicação, vou utilizar aqui esse input, e à medida que eu digito, ele já vai preenchendo o meu state. Então a gente conseguiu fazer a primeira parte stateLift, que é centralizar o state no componente pai e poder estar alterando esse state no componente filho. é uma das premissas do stateLift. Mas o que a gente faria também com esse cara? Bom, eu falei pra vocês que a gente pode também utilizar esse dado de alguma maneira. Porque eu já tenho o setter. Então teoricamente o outro componente seria o getter. O que pegaria... O getter não, mas que pegaria o dado e utilizaria de outra forma. Então isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar um componente chamado saudacão, que é o saudação, né? E esse cara aqui vai receber aquele dado do name, do state, e vai fazer alguma coisa. Export default, saudacão. E aqui eu vou ter o meu return de JSX, que eu posso colocar numa linha só. Vou retornar apenas um fragment, que vai ter aqui um texto. Então a gente vai botar aqui um parágrafo de saudação. Só pra gente ter o componente criado. Então agora eu vou chamar esse cara em vez do nome aqui, eu já vou chamar o saudacão. E aqui no saudacão, galera, eu vou passar o nome lá pra ele. Então, nome igual nome. Então a partir de agora, eu tô setando o nome aqui, pelo seu nome. A gente já sabe que tá modificando esse cara. Então se eu passar aqui, eu já tô trabalhando com o dado final. Com o dado real. Exatamente isso que eu quero. Eu vou agora utilizar aquele dado que eu tenho ali pra alguma coisa. Vejam aqui que eu tenho o saudacão aqui sendo impresso. E se eu utilizo a minha propriedade nome, que eu estou passando. Agora eu tirei ela pelo destructoring. Olha só. Eu já vou ter aqui o nome aqui embaixo. Então, esse é o fim de state lift. Mas claro que a gente não vai estar apenas dividindo um componente em dois pra poder fazer isso. A gente vai estar fazendo algo mais aplicável a algum problema. Pra resolver algum problema da vida real. Então, é bem o que a gente vai fazer aqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar uma função. Um método helper. Que vai gerar uma saudação. E esse cara aqui. Ele vai esperar algum nome. Que é o nome que eu tô colocando no state. E ele vai dar um return em algum texto. Vou dar assim. Olá. Algum nome. Opa. Algum nome. Tudo bem? Então, o meu gerar saudacão imprime aí uma saudação pro usuário. Então, esse método aqui vai ser executado, baseado no nosso state. Então, eu boto aqui. Se eu recarrego o meu componente. Olha só. Eu vou conseguir agora ter esse método sendo executado. Porém, né, galera. A gente fez como string. Então, isso aqui não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Vou executar JavaScript. Envolvo tudo por chaves. Então, agora sim eu tô executando método. Se a gente ver aqui. Ó. A gente já recebe um erro. Olá, undefined. Tudo bem? Então, isso aqui é algo que a gente tem que tratar também. Mas se eu boto um teste aqui. Olá, teste. Tudo bem? Olá, Matheus. Tudo bem? Olá, João. Tudo bem? Ele já imprime a minha saudação, né? Então, vejo que a gente tá realmente processando. esse dado de alguma maneira. Vai imprimir algo diferente do que seria só o dado. Então, agora começa a fazer sentido a gente utilizar o state lift. Eu tenho um fim específico pro seu nome. Que é alterar o dado. É manipular esse cara. É eu poder alterar o state. E eu tenho um fim específico pra saudação. Que é imprimir uma saudação baseado no que ele recebe de nome. Então, esse é o state lift na sua plena utilização. Porém, vamos corrigir aquele bugzinho que quando não tem nada no state ele dá um undefined. Como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar junto dessa execução aqui alguns conceitos. Ou melhor, um conceito que a gente aprendeu lá nas aulas atrás. Que é a renderização condicional. Então, eu vou esperar vir um nome. Então, eu só vou utilizar esse espaço de código quando o nome for enviado aqui. Eu posso até melhorar isso aqui. Posso colocar aqui atrás. Pegar o parágrafo todo pra renderizar esse cara. Então, ele só vai executar isso aqui se houver algum nome no meu state. Então, eu estou utilizando uma renderização condicional. Onde, se há algum nome, ele imprime a saudação. Se não, ele não imprime nada. Aqui é um if sem else. Então, eu não preciso utilizar aquela sintaxe no internário. Mas se ele quisesse imprimir, ah, ainda não há um nome. A gente devia utilizar algo mais parecido com esse cara aqui. Só pra vocês entenderem quando utiliza um ou outro. Mas é um if normal. Então, agora sim. A gente não tem nada sendo exibido aqui. E quando a gente começa a digitar alguma coisa, aí sim ele aparece. Porque o state foi alterado. Beleza, galera? Então, essa é a ideia aí do state lift. A gente vai subir o state para um componente que é comum dos dois que a gente está utilizando. E cada um vai ser responsável por alguma coisa. Pela alteração e pela utilização. Claro que eu posso compartilhar com mais outros componentes. Isso nada me impede. Mas a ideia central é essa. Eu tenho um componente que altera e tenho um componente que usa. Beleza? Então tá, galera? Não se esquece aí de se inscrever no canal. Super importante pra mim. Deixa teu like também. Compartilha esse vídeo com algum amigo que quer aprender mais sobre React. O curso tá só começando. Tem muitas aulas ainda por vir. Tem o nosso projeto. E agora que acabou o vídeo, tu pode dar uma olhada aqui na descrição. nos nossos links importantes, como nossos cursos, lá na Udemy, naquele precinho bacana. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Te espero na próxima aula. Valeu!